Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Fiquem em fala, Danilo, que estou com o Beto Lino. Na casa de quem? Do meu pai, filha. Do meu pai, meu tiozão. Começamos mais uma live. Porque agora todo dia eu tô fazendo live. Todo dia eu tô fazendo live. Acho que já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, se não for inscrito. Não tá aqui não. Calma, não tem barulho, é pesadinho. Por que é barulho? Calma, não tem barulho, é pesadinho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau chapéu. Tchau. Será que essa é uma partícula? 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 O que é isso? 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 I love feeling the wind in my head. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.